Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Ambos são o Sr. Ali e a Libraim cantando a música composta por ele e a Srta. Sheila mostra o anel em seu dedo. Um anel grande e lindo com muitos diamantes. Eu entendo que é o anel de noivado, então em outro videoclip os dois mostraram suas alianças no dedo. Não era a sequência do amanete, então eu vi um vídeo onde o Sr. Ali estava ajoelhando-se e colocando-os no anel no dedo. Perdoa-me por lhe dar todos os detalhes, não o fiz por falta de bom senso, pelo contrário, com todo o respeito, expus tudo a você porque eu, sendo aposentado, tendo tempo, o amor que tenho por eles me deixa curioso porque me doeu tanto a alma da Dona Sheila e os amo como meus filhos. Agora eu venho e pergunto, existem truques? Também vi o vídeo da entrevista. Eu também já vi um casamento com eles, o Sr. Ali e ele tinham um terno de noivo branco, ele dançava com perfume, eles também tinham convidados. Dizendo que no dia 8 de março ele pediu em casamento, ou seus pais entenderam, e também fizeram o casamento em local restrito com familiares e parentes próximos. Eu os amo tanto quando os vejo, mas é muita gente, desejo de todo o coração que a Dona Sheila da Estrela se torne o amanhecer do dia, estou convencido de que ela será porque ela é cheia de talento, ela só tem qualidades físicas e morais para as felizes que tem filhos. Sila Turcoglu é uma jovem atriz responsável que ela preferiu sair, ela se encontrou sozinha, nós seus verdadeiros fãs, nós a adoramos, a apoiamos e sempre a apoiaramos porque ela é uma atriz talentosa, excepcional, ela tem qualidades que não pode encontrar mais em uma jovem como ela. Sila Turcoglu, você brilha, sempre brilhará, porque você é saudável, digno, inocente. Deus te salve das pessoas más Inchalá. Sua beleza, seu talento, seu sucesso deixaram muitos com inveja. Você é tão precioso para seus fãs, desejamos uma ótima carreira profissional e que seja feliz em tudo o que fizer. Você merece toda a felicidade do mundo. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas que o prejudicaram serão punidas pela justiça divina. Você é adorável como Doga, a equipe é ótima. É um ator que faz o seu papel no filme tal como o está escrito e a minha opinião é que o faz muito bem. Que o Nanooka não tem encanto, não é culpa dele. É verdade que fez magia mas se não o fez queremos continuar o que podemos fazer. Temos que nos contentar com o Nanooka. Espero que não haja muitos mais Zep. Sila realmente ama a Lil com todas as coisas ruins e traições que a Lil fez a Sila. Por favor, perdoa todos os erros de Alil, porque Sila realmente ama a Lil. É por isso que ele continua a anunciar Sila, tão desesperado que busca a fama. Mas é bom para Sila que ela tenha seu público. Então ela continua como uma palhaça. Eu fico triste pelo Alil porque ele está afundando cada vez mais por causa desse. Anooka gostei muito da segunda temporada mas não tive a terceira. Três jeito o primeiro episódio ainda valeu a pena mas depois chato. O primeiro foi 417. Agora é uma pena que ela não tem e faz de tudo para salvar o sabão mas tudo demais mata. Isso é o que você media rosa diz. Que Sila está tão longe de Alil quanto Tirana está de Istambul. Queremos que eles se casem desde que passaram 2 anos juntos na Imanete. Você também conhece aquele cara completo. Ator, modelo, cantor, com 5 línguas estrangeiras. Enquanto eu sou meio atriz de cinema amadora sem escola de atuação. Disculpe escrever para você, nos obrigue. Classe é força. E Alil está indo para o fundo. Alil poderia sobreviver sem Sila? Alil conscientemente e voluntariamente destrói sua imagem e carreira. Enquanto o jovem e poderoso Sila faz sua carreira sem olhar para trás. Sila deu o seu melhor para Imanete. Ao invés de ser devidamente apreciada, foi intimidada, humilhada e julgada. Mas a força mostrou que é grandeza, e que Alil sem a força, uma queda. Não entendo esse pessoal que comenta às vezes fala mal do Alil. Alil é filho de mãe, excelente ator, sem epítetos. Você conhece Alil e Nanuka. Foi trazido por já, não por Eman, o diretor Alil Ben colocou no trabalho como todas as atrizes. E outros e Sila Alil é encomendado pelo diretor. Porque tantas calúnias, mentiras, especulações sobre Alil, onde você sabe a verdade na sua cabeça e ele, vocês moram juntos, vergonha das atrizes ponto mesmo que sejam ruins, vocês têm o direito de ofender, olhem para suas famílias. Isso nem fala pelo Sila, Alil, ainda suspeitei dele na primeira temporada e tem outros fãs que pensam assim. Já se sabe que ele é namorado do irmão da empresária e que também foi namorado de um marmanjo do canal 7, por isso está protegido e já mandou ele para Emanet. Tudo foi sufocado e a partir daí, porque ele nem falava mais com a Sila e ela também se distanciava dele, começaram a colocar a atriz loira, suposta empresária e ele e a marroquina para sufocá-lo. Sila também declarou que estava solteira. Você nunca vai dizer isso, então não vai embora. Mesmo que ele apareça com uma mulher, minha opinião não muda. Sila foi praticamente enganada e usada em tudo isso. Queridos amigos demonstrando amor a Alil Ibrahim e Sila, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, conforme recebemos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.